Oi, moenas, família! Que tal? Flávio Rodrigues aqui, pessoal. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu recebi aqui em casa um pacote, uma encomenda. E eu tô muito curioso para abrir aqui e compartilhar com vocês essa surpresa. Vamos nessa? Bom, pessoal, então vamos abrir juntos aqui, ó, essa caixinha maravilhosa. Eu vou cortar aqui com estilete rapidinho pra gente poder ver e acabar com essa suspense, né? E vamos ver aqui o que temos aqui, pessoal. Tem o carimbo aqui, ó, teu ateliê, pessoal. Já tem um spoiler aqui do que é. Opa, peraí, que precisa cortar aqui nas laterais também, senão não vai abrir. Não tem jeito nenhum. Vamos lá. Maravilha! Bom, pessoal, olha só. Um recado aqui da Natália. Nath, falando assim, Flávio, espero que goste muito da sua nova camisa. Essa é presente e que seja a primeira de muitas. Agradeço a confiança, Nath, teu ateliê. Pessoal, ó, caiu até um cartãozinho aqui dela. Olha que lindo, pessoal, o cartão. Papel reciclado. Tá falando que, olha, esse cartão, ele contém sementes de manjericão. Gente, que tudo. Eu vou plantar. Vou plantar com meus filhos. Você tem as instruções aqui, ó, de como você pica pra poder fazer o plantio da tua muda de manjericão. Bom, pessoal, olha, vou tirar a camisa aqui junto com vocês, do pacote, pra vocês verem. Olha isso, olha que tecido. Bom, depois eu vou explicar pra vocês, porque realmente é um negócio espetacular, né? Então, agora, a gente vai fazer... Eu vou vestir, vou aparecer pra vocês. Um, três, dois, um... Oi, não, pessoal, olha aqui já de volta com a camisa. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Super conforto, maravilhosa, caimento do tecido incrível. Camisa, sim, pra você vestir em situações casuais. Ou, inclusive, até pra fazer um show no ambiente mais informal, ao ar livre, no verão, praia, campo, né? Olha só que espetáculo. Esse tecido é um tecido que não amassa. Então, é um tecido maravilhoso, um caimento incrível. É aquele tipo de camisa que você dobra, põe na mala e leva pra qualquer lugar. Tira da mala, já veste. É impressionante, pessoal. Tô muito, muito feliz. Ela é muito confortável. Caimento bem, bem relax mesmo, assim, ó. Gostei muito. Adorei. É isso, pessoal. Teu ateliê. Vou deixar o arroba nos comentários, pra vocês seguirem no Instagram e tudo mais. A Natália é uma pessoa queridíssima. É uma pessoa, assim, que tem um cuidado muito especial no trato, né? Com seus clientes. E, assim, eu conheci ela no primeiro dia que eu a conheci. Já parecia que a gente era amigos há muito tempo. Então, realmente, é uma relação que eu tenho certeza que vai ser muito longa. E que, com certeza, eu vou trazer mais produtos, mais camisas aqui pra compartilhar com vocês. Eu adorei. Achei maravilhosa. E vou fazer camisas de manga comprida. Várias coisas aí. Fiquem atentos aí. E sigam a Natália, teu ateliê. E pra ficarem aí atentos às novidades que ela vai postar lá no Instagram dela. E é nóis. Tamo junto, pessoal. Hasta luego. Nos vemos.